pampam, pam, pam, pananá, nananá... Salve rapaziada, Asuke aqui com desde o Atari e o jogo Jurassic World Estamos aqui pra começar uma subsérie na série do Jurassic World Subsérie na série série De mostrar os personagens, são muitos personagens Se a gente entrar aqui no menu A gente tem, ó Esses que estão abertos aqui Esses que estão disponíveis, né Eles são só o que a gente consegue No... Zerando o jogo, né Zerando o jogo a gente vai ter Esses personagens aqui E mais, é um terço, né Dos personagens, na verdade Tirando os dinossauros, né, que eu já mostrei Alguns Olha quanto personagem legal a gente tem Bom, a gente pode comprar ele pelo menu aqui Simplesmente, mas não tem graça nenhuma fazer isso, né Essa aqui é a real O mais legal é encontrar eles pelo parque aqui E comprar e mostrar pra vocês Agora que eu tenho bastante dinheiro Começarei a fazer isso Bom, aqui, ó Começarei a fazer isso Ou eu mando um super plural Ou eu, né É... Enfim Se eu viajar pra cá, ó Na saída da rota do tour Vamos lá, vamos fazer isso aqui Vem pra cá A gente já dá de cara com esse gordinho aqui Que é o NERB É NERB ou NERD? É, ele é NERD, mas não é NERD Acho que é NERB Olha aí Dá pra gente comprar o Dennis Nedry É NERDRI 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 Não tem um R Eu mudei o R de lugar Ele custa 100 mil Vamos comprar ele aqui E ver bem onde ele vai, né Senão a gente não acha mais Beleza Desbloqueadão Sem limites Eu acho que tem outros dele pra gente encontrar E vamos ver como é que é Custa 100 mil esse personagem E ele que é o vilão, vamos dizer assim Do Jurassic Park 1, né É, tem algumas versões dele O que a gente comprou Tem três, na verdade O que a gente comprou É ele Apaisando aqui Eles tiveram a manha de fazer Um personagem que ele é A A anatomia dele é exatamente A de um personagem magro Só que eles Desenhando Conseguiram dar essa ideia Que ele é mais gordinho, né Muito legal Olha lá Latinha de Coca-Cola E ele fica brincando com uma torta ali Ele tem uma lata De refri Que ele pode usar como arma Isso é muito útil Quando tiver algum alvo Que a gente precisa Acertar Como A gente usa aqui o O Barry, né Pra acertar Você pode Substituir ele pelo Pelo nosso amigo aqui E olha o estilo de luta dele É tipo Cycle Do Ele luta Cycle Do E é muito divertido Não é que bonitinho Bem gordinho Quando eu fizer meu personagem Ele vai ter que ter esse queixinho aqui Parece que ele é gordo, né Certo Esse é o Denis Nedry Agora eu falei certo O nome dele E esse foi O vídeo Do Desnotare De agora Fica ligeiro Porque tem muito vídeo Por diante do Desnotare Se você não é inscrito No canal Vai lá e se inscreve Não perde tempo Pra fazer parte Dos parceiros aí Do maior canal De Lego Em língua portuguesa Que sai do planeta Terra, né Que eu não gosto de me gambar Mas tem vídeo pra caceta Lá, rapaziada Vai lá E se inscreva Valeu E se inscreva no canal 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 E se inscreva no canal